A Samsung lançou ontem o Galaxy J4 e J6, pois é, já tinha bem pouquinho J, né? Toma mais dois! Bom, eu vou comentar um pouquinho do que eu achei desse lançamento. E eu vou começar comentando aqui sobre o J4, que é o aparelho mais básico lançado ontem. Ele vem com uma tela de 5.5 polegadas, super AMOLED, com a proporção 16x9, aquela proporção já mais antiga, porque o negócio agora é 18x9, aquela tela mais esticada, que aproveita mais a frontal. E sim, aqui cabe uma crítica, porque além de manter o padrão antigo de tela, a resolução ainda é simplesmente HD. O processador é próprio da Samsung, é o Exynos 7570, com quad-core, rodando no máximo 1.4 GHz, tem uma placa de vídeo T720 MP1, é aquele conjunto que vai conseguir rodar a maioria dos jogos que tem na Play Store em qualidade baixa, digamos assim. Conta também com 2 GB de memória RAM e versões de 16 e 32 de armazenamento interno, mas tem suporte a cartão de memória, e com isso você vai poder expandir essa memória. A câmera traseira é de 13 MP com flash LED e abertura de 1.9, o que não é ruim. Já a câmera frontal é de 5 MP e conta com um LEDzinho também. Ele tem suporte a dual chip e vem com a bateria de 3.000 mAh. O ponto a ser destacado seria aí o Android que vem nele, que é o Android 8.0, o que é bom, porque depender de atualização da Samsung nunca é uma boa ideia. Então o meu resumo sobre esse aparelho é que é o seguinte, ele foi lançado por 849 na versão de 16 GB. Na minha opinião, isso é um pouco ridículo, já que temos o J5 Pro, que na minha opinião é superior a ele e custa menos que isso. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o J6, porque esse sim trouxe algumas coisas legais, algumas características mais inovadoras, digamos assim. Ele vem com uma tela HD+, de 5.6 polegadas, Super AMOLED, com a proporção mais esticada, digamos assim, 18.6. Então, é, temos uma tela um pouquinho melhor, mas ainda cabe uma crítica, esse HD+, não chega nem perto do Full HD, que eu acho que seria o ideal. O processador também é próprio da Samsung, é o Exynos 7870, com 8 núcleos, rodando no máximo a 1.6 GHz, com uma placa de vídeo T830. Sim, esse conjunto já é bem mais interessante que o J4, fazendo com que, provavelmente, ele rode muitos e muitos jogos aí, até em qualidade bem boa. A câmera traseira é de 13 megapixels, com flash LED e abertura de 1.9, assim como acontece no J4. Já a câmera frontal é superior, ele tem 8 megapixels de resolução, abertura também de 1.9 e tem um flash LED. O ponto a destacar nesse aparelho é que ele tem suporte a TV, e é uma TV HD, não é aquela OneSec, aquela TV 480p, de baixa qualidade, digamos assim. Então, é uma TV que vai ter uma resolução, uma qualidade digna, basicamente a qualidade da tela dele. O legal dele também é que tem leitor de impressão digital, diferente aí do J4, e suporta a DualSIM. A bateria é de 3.000 mAh e o Android também é 8.0. E quanto ao preço dele, espera só um pouquinho que eu vou rir aqui um pouquinho, peraí, peraí, peraí. Tá. 1.299. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Eu achei muito caro. Obviamente que a gente conhece a política da Samsung, eles lançam ali um pouquinho caro, e com pouco tempo depois o aparelho já baixa muito de preço. Então, a dica que eu dou é você esperar um pouco. Se você se interessou em algum deles, espera um pouquinho, porque vai baixar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Um forte abraço. E tchau! Tchau! Tchau!